Venha bem-vindo ao meu canal. Diga mano, antes de começar o vídeo. Onde começar o vídeo. Senta o like. Senta o like nessa panga. Pronto, meu velho. Qual é a dica de hoje que o senhor vai dar? A dica de hoje eu vou ensinar um cadeado que tá emperrado, que não quer abrir, abrir, não quer fechar. Vou dar uma dica sensacional. E como destravar ele né Mareno? Vou dar uma dica. Pronto, mostra aí o que tu vai usar. Vou mostrar. Cadeado já tá na mão. Cadeado já tá na mão. Hum, o que mais? Uma faca. Uma faca. Essa faca é para que Mareno? Essa faca é para a pá. Isso aqui é o que lá pé? Isso é um lá pé. Ah, esse pózinho do lá pé, grafito é? Esse pózinho do lá pé. Hum, tá vendo? Hum, hum. Tá vendo que é a rapada? Vai rapando até ficar uma quantidade boa né Mareno? Uma quantidade boa que der para botar no cadeado. Pronto. Depois de rapar Mareno, tu deixou isso aqui para que, isso aqui? Eu mostrei isso aqui, foi para quê? Isso aqui é para botar o pó dentro. Aí o caso desses negócios de vidro aí, foi para deixar a cadeada de pé dentro? Vivido é para sustentar o cadeado. Pronto, só pega o pózinho aos poucos e vai colocando né? Vou pegar o pózinho na faca, vou devagarzinho, colocar aqui. Na fechadura aí do cadeado? Na fechadura do cadeado, aqui eu vou embutando. Pode ser até com a mão assim agora o resto dentro para dentro, Mareno. Oi, oi, oi. Bota a faca lá e bota o restinho do pó dentro. Hum. Oi. Pode botar inteira com a mão mesmo, viu? Oi, pode até pegar o pó aqui, ó. Hum. Ó, então, melhor ainda. Oi, pode pegar o pó aqui e botando dentro aí. Oi. Oi, encheu. Depois que enche, pega a chave e bota dentro, né? É, exatamente. Olha aqui, botou, oi. Encheu, oi. Bota o excesso aqui o restante. Agora pega a chave. A chave, pega a chave, coloque nele. E vai girando ele, vai ficar girando ele. E vai ficar girando ele, ó. Oi. Pode, Mareno, vai. Fica rodando a chave, né? Vai rodando a chave, ó. Oi. O meio que tá ficando molinho. Vai fechando novo, ó. Oi. Tá vendo? Vai rodando, vai rodando, ó. Vendo, ó. Oi. O meio que tá bom. Vai colocar mais um pouquinho de pó, Mareno? Vai colocar um pouquinho de pó aqui, você junta. Pode juntar. Oi. Esse é o pózinho do lápis, grafito, né? É, grafito positivo. Aqui você vai, põe aqui de novo no buraquinho dele, ó. Oi. Botou no buraquinho dele, ó. Oi. Encheu, oi. Aqui você vai com a chave. Hum. Aqui você vai com a chave. E vai sempre rodando, vai amolecer, né, Mareno? Positivo. Aqui é o que vai rodando. Oi. 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 E aí, Mareno? Oi. Você vai colocando e vai trouxendo. Cadê, Mareno? Oi. Tá vendo? Dependendo de quanto tiver emperrado, vai colocando e vai trouxendo, mano. Vai. Se tiver emperrado, você vai colocando. Vai ficando colocando. Vai colocando e vai. Oi. Tá vendo? Tá. Já. Beleza. Oi. Tá vendo? E esse tava muito emperrado, não foi, Mareno? E esse tava muito emperrado. Emperrado demais. Eu fui botando aqui, ó. E fui. Trouxendo devagarinho. Trouxendo devagarzinho, aí. Tá vendo, ó. Ótimo. Parece que é só se inscrever, Mareno. E aí. Tchau. E aí, óboica, né, óbv peculiaridade. Assim que eu fiz lá, né, óbvio, tchau, tchau. E aí, óbvio, e aí, óbvio. E aí, óbvio.